Eu já tô nessa, hein? E você? Vambora! Sobe nesse trem! O abismo vai soar! Tá na hora de embarcar! Quem tá indo pra igreja sobe aí! Quem quer adorar a Deus pode subir! O trenzinho para a direção do céu! O trenzinho do amor já vai partir! O trenzinho vai partir! Sobe aí! Sobe aí! Quem vai? Quem vai? Sobe aí! Sobe aí! Eu e você somos vagões! Os passageiros são os nossos corações! O trenzinho vai partir! Sobe aí! Sobe aí! Quem vai? Quem vai? Sobe aí! Sobe aí! Eu e você somos vagões! Os passageiros são os nossos corações! Ei, tá trem bom, tá chegando, sobe nele, vai, sobe Não fica fora não, meu filho Piuí, piuí, chiquipom, chiquipom O trenzinho vai partir, chiquipom, chiquipom Quem quiser pode subir, chiquipom, chiquipom Jesus é o capitão Piuí, piuí, chiquipom, chiquipom O trenzinho vai passar Chiquipom, chiquipom O apito vai voar Piuí, piuí, piuí Tá na hora de embarcar Quem tá indo pra igreja, sobe aí Quem quer adorar a Deus, pode subir O trenzinho vai na direção do céu O trenzinho do amor já vai partir O trenzinho vai partir, sobe aí, sobe aí Quem vai, quem vai, sobe aí, sobe aí E aí, você subiu? Se não subiu, sobe agora, vai, 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 sobe aí O trenzinho vai partir, sobe aí, sobe aí Quem vai, quem vai, sobe aí, sobe aí Eu e você somos vagões Os passageiros são os nossos corações Levanta, guarda e prepara como quem fosse lutar Vai dando passos pra frente Pra conquistar o lugar Olha pro lado Olha pro ovo E vai girando, girando Oh, oh, oh Olha pro lado Olha pro ovo E vai girando, girando Dança comigo Para a direita Pulando, pulando, pulando Eu vou Para a esquerda Pulando, pulando Pulando, pulando Eu vou E para trás Eu vou E para frente Eu vou Pulando, pulando Pulando como um canguru Uh, uh, uh O meu amigo canguru Uh, uh, uh Pulando como um canguru Uh, uh, uh O meu amigo canguru Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Levanta, guarda e prepara como quem fosse lutar Vai dando passos pra frente